Uma grande apreensão de drogas e cigarro foi feito agora há pouco na PR-323 em Sertanópolis. O Edson Neves tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Edson. Oi, Cid, boa tarde pra você, pra quem acompanha o nosso Taroba Notícia. Nós falamos aqui do posto da Polícia Rodoviária Estadual que fica no limite entre Londrina e Sertanópolis. Uma grande apreensão de drogas, de maconha e também de cigarros contrabandeados do Paraguai. Nesse momento a gente vê aqui os agentes da PR-323 retirando o restante dessa carga, principalmente uma grande quantidade de cigarros. Eu vou falar aqui rapidinho com o meu xará aqui, o sargento Edson Mônica. Ô, sargento, a gente percebe que tanto a droga quanto os cigarros, eles estavam bem embalados, né? Boa tarde. É, boa tarde. Podemos verificar aqui que a droga, ela se encontrava embalada em três caixas, posteriormente um papel bolha, posteriormente mais papéis adesivos, onde a mesma ali, praticamente eu, todo o meu tempo de polícia, primeira vez que eu encontro uma embalagem tão difícil de se acessar. Ô, sargento, o que o motorista, inclusive, ele está preso aqui no posto da PR-3, o que que ele alegou pra vocês, de onde que ele pegou essa droga, esse cigarro, pra onde que ele iria levar? É o mesmo alega que trabalha com fretes e pegou esse frete, o primeiro frete, que condiz com a droga, na cidade de Humorama. E, posteriormente, carregou o outro frete com cigarro na cidade de Cascavel e levaria até a cidade de Avaré como frete. É a alegação do condutor. No caso, segundo ele, ele não sabia o que estaria transportando. É, o mesmo alega que desconhecia totalmente a origem da carga dele. Nesse caso, então, o sargento, ele vai ser ouvido pela justiça e aí ele vai dar a versão do carro. É, com certeza, né? Ele vai ser encaminhado à autoridade competente, vai passar a situação dele, o que aconteceu, se ele realmente tem alguma coisa a ver ou não, e ali a autoridade competente destinará o caminho ou a situação que o mesmo vai responder. A droga já foi pesada? A droga foi pesada, totalidade 226 quilos de maconha. E o cigarro, agora, a gente está fazendo a contabilidade dele, mas aproximadamente entre 20 a 30 caixas. Tá certo. Muito obrigado ao sargento Edson Mônica. Cid, a gente vai tentar mostrar aqui a van, né, que foi apreendidos, essa droga e também esse cigarro. Eu vou mostrar aqui com as imagens do Valdemar Louredo, se o sinal colaborar, que o sinal é um pouco ruim na localidade. Cid, então aqui, as drogas, elas estavam nesses pacotes maiores aqui, dentro de caixas ali de papelão e também de tecido, que eles estavam amarrados de ponta a ponta. Já os tabletes de maconha, eles estavam, Cid, nessas caixas aqui, ó. Eu vou pedir também para o Valdemar Louredo mostrar, só para a gente ter uma ideia. As drogas, olha aqui, Cid, quantas camadas de papelão essa droga estava acomodada. É o que o Edson Mônica disse na entrevista, o sargento da PRE. É, tanto tempo já de polícia, ele nunca tinha visto a droga embalada tão bem desse jeito, né? Tinha até plástico bolha, não sei se a gente consegue achar o plástico bolha, mas enfim, as drogas... Aqui, Cid, e os cigarros, eles estavam em embalagens um pouco maiores. A abordagem foi feita aqui, então, na PR-323, em Sertanópolis. O motorista, nesse momento, segue sob custódia da PRE e terá que dar as suas explicações à justiça. E a droga, claro, foi apreendida. E esses cigarros contrabandeados do Paraguai, sem essa devida nota fiscal, sem essa devida comprovação, serão, aí, no caso, ali também apreendidos. Depois, a PRE dará a sua devida destinação, Cid.